Aplicativo Cidades Florestais Para utilizar o aplicativo Cidades Florestais, você deve baixá-lo na Play Store, loja de aplicativos do Google. Busque por Cidades Florestais, instale o aplicativo e abra-o. Caso ainda não seja cadastrado, clique no botão Cadastre-se, preencha os dados e avance. Ao concluir essa etapa, o aplicativo já abrirá com as ferramentas de acordo com o tipo de perfil do utilizador, produtor, técnico e indústria. Por padrão, seu usuário é o CPF e uma senha é atribuída automaticamente. Para redefini-la, acesse o site www.cidadesflorestais.org.br barra portal. Clique em Esqueci a senha e informe o seu e-mail. Você receberá um e-mail com os passos. Perfil Usina O cadastramento do perfil Usina é feito diretamente com o IDESAM. Os dados para o acesso serão enviados por e-mail. Já com os seus dados de acesso, abra o aplicativo, digite o usuário e senha recebido. Ficarão disponíveis para você os ícones principais, receber coleta, produção, pedido, financeiro e sincronizar. Outros ícones podem ficar eventualmente disponíveis, como o Meio de Vidas Sustentáveis. Este é um formulário de avaliação de impacto do projeto e deve ser respondido por todos. O ícone Produtores é onde você poderá cadastrar produtores que fornecem matéria-prima para a sua usina. Botão Receber coleta Aba Receber Clicando em Receber coleta, na aba Receber, você verá as coletas de produtores que já direcionaram a coleta para a sua usina. Você pode fazer buscas pelo tipo de produto ou produtor. Para receber, selecione uma ou mais coletas e clique em Receber. Na próxima tela, é importante avaliar a coleta recebida de acordo com as opções apresentadas. Informe a quantidade que foi rejeitada ou reprovada, caso haja. Especifique o valor do produto a ser pago por quilo. Confirme a quantidade aprovada e clique em Receber. Aba Avulso Selecione Avulso, caso o produtor não utilize o app ou não tenha direcionado a coleta para a sua usina. Selecione o tipo de produto a receber. Avalie a coleta de acordo com os itens disponíveis. Informe a quantidade que foi rejeitada, caso haja. Especifique o valor do produto a ser pago por quilo. Confirme a quantidade aprovada e clique em Receber. Aba Estoque Aqui será listado todos os produtos ou matérias-primas que entrarem na usina e estão disponíveis em estoque. Selecione um ou mais produtos para compor um lote a ser enviado para a produção. Confirme a criação do lote. Botão Produção Aba Matéria-prima Aqui serão listadas todas as matérias-primas que foram criadas lote. Toque sobre o produto e preencha os campos de acordo com a produção. Ao final do processo, clique em Validar. Geralmente haverá perda durante a produção. Neste momento, será mostrada uma tela informando a quantidade de perda. Caso o valor esteja de acordo, clique em Confirmar. Caso contrário, clique em Corrigir e reveja os valores preenchidos. Aba Produtos Aqui serão mostrados os lotes de produtos acabados que estão prontos para comercialização ou atendimento de um pedido já realizado. Botão Pedido Aqui serão listadas as demandas por produtos direcionados à sua usina ou associação. Clique sobre o pedido para obter mais informações. Botão Financeiro Aqui serão apresentados os valores pagos e recebidos pela sua usina, compras de matérias-primas e venda de produtos. Botão Sincronizar Dados Para manter o sistema atualizado com novos pedidos, valores, produtos e outras coisas, sempre que possível, quando houver conexão com a internet, clique no botão Sincronizar Dados. Botão Produtores Aqui você pode cadastrar um novo produtor da sua associação que ainda não faça a utilização do aplicativo Cidades Florestais. Use o recurso para que ele passe a ter os benefícios da utilização do aplicativo. Botão MVS Formulário Meios de Vida Sustentável Este é um formulário de preenchimento opcional, mas que garantirá alguns benefícios aos produtores cadastrados que o responderem. Este formulário visa medir o impacto do projeto sobre os produtores e sua família. Você também pode acompanhar e gerenciar seus dados e resultados pelo nosso portal, além de ter acesso a notícias e materiais didáticos. Neste portal, os produtos poderão ser expostos na vitrine. A vitrine é uma forma de você divulgar os produtos da usina para compradores. Para mais detalhes, entre em contato com a equipe do IDESAM. Acesse www.cidadesflorestais.org.br Transcrição e Legendas por Quinty